Olá a todos! Aqui fala Bruno Fermet e hoje trago-vos um vídeo totalmente diferente daquilo que eu trago ou daquilo que eu costumo trazer no canal. Hoje vou trazer um vídeo de tutorial aqui do Discord da celebração dos 7 anos de serviço do próprio Discord. E o que é que eu vou trazer hoje? Hoje eu vou trazer conquistas do Mod Festa. O Mod Festa foi uma nova função que o Discord fez que adiciona então várias conquistas que os membros têm de tentar fazer. E hoje vou ensinar-vos como é que se consegue completar cada conquista. Há muitos tutoriais no YouTube que já falam de algumas conquistas mas muitos tutoriais não explicam da maneira mais exata ou mais clara possível. E eu, Bruno Fermet, vou trazer-vos então a explicação mais clara possível sobre cada conquista. Até porque eu já as consegui fazer todas e vou partilhar então para vocês todas as informações possíveis desta conquista. Bem, vamos a isso então, pessoal. Bom, tenho aqui a minha outra conta. A minha outra conta que ainda tenho as conquistas todas para fazer. vamos aqui ao novo modo chamado Mod Festa. E temos aqui todas as conquistas. Eu estou a utilizar o navegador com esta conta. Podem utilizar também o navegador para fazer isto. Não sei dizer se para o telemóvel já está mas vou agora confirmar isso de maneira rápida. Nós estamos em Mod Festa. Eu penso que para o telemóvel ainda não tem. Mas, exato, parece que não. Mas pode ser que libere. Então, por enquanto isto está no modo navegador e no modo PC. o modo aplicativo. Por isso, vamos então dar início a isto. Tem aqui um bloco de notas onde fala dos desafios. E o vídeo vai estar então dividido nas missões em que nós vamos fazer. Vamos então a isso, pessoal. A primeira missão que eu tenho aqui chama-se Isso está ligado? É simples. Esta missão é bastante simples. Vamos só ativar o Mod Festa. Para ativar o Mod Festa é só o mesmo carregar neste botão. Sim, vai dar aqui um aviso. Mas, ativem-no. E aí está. Já está completada então a nossa primeira conquista, como podem ver aqui. E vamos então passar às próximas. A segunda conquista diz a solução da Tee, em que vocês têm que desativar o Mod Festa. Da mesma maneira que o ativaram, agora têm que o desativar. E aí está. E pronto. Vamos voltar a ativar, porque vai ser necessário para conseguirmos outras conquistas. Bora lá então. A próxima conquista chama-se Prepara-se para Encrenca. Multiplicador de Combo 2. Bom, a partir de agora, vocês vão precisar de um chat para poderem spamar. Eu já tenho aqui no grupo Formé um chat que eu fiz só para mim. Neste caso é um chat que eu utilizo para testar bots e a parte de desenvolvimento. Podem ver este spamarada todo aqui e se plenarem, ignorem. O que é que nós vamos fazer? Vamos fazer o chamado Combo 2. O Combo 2 é basicamente uma mensagem repetitiva. É como se fosse fluido do inglês. Bem, vamos escrever uma frase simples para não ser só spam. Por exemplo, Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Aí está. Aparece-vos no canto inferior direito a parte do Combo. Por isso podem ver. Neste caso está Combo 1. Não podem utilizar o Backspace, porque senão vai vos falhar e vocês têm que fazer de novo. Mas é isso que se faz o Combo 2. A próxima missão é exatamente a mesma coisa, mas para Combo 4. Bora lá então. Aí está o Combo 4. A próxima missão é o Combo 5. Por isso vamos então a isso. Festa de 5 de Maio. E a próxima missão é Feliz Aniversário Multiplicador de Combo 7, que é por acaso o máximo que vocês podem conseguir. E a start. Som da notificação do Discord. Seja mencionado. Ou seja, alguém tem que vos mencionar. Bom, se vocês não tiverem algum amigo ou alguma amiga, eu vou vos ensinar aqui um truque que vocês podem ser mencionados para alguém. Como sabem, o Discord tem Boots. Certo? Nós temos aqui uma grande lista de Boots. O Boot que eu vou utilizar para fazer isto é a Laurita. A Laurita que é um dos Boots mais famosos do Discord. Eu vou escrever aqui um comando bastante simples que faz-vos que vocês sejam notificados. Por exemplo, o barro mais perfil. E aí está. Como podem ver aqui, o Boots acabou por os notificar e vocês acabaram por completar a conquista de serem notificados. Um quebra-cabeça de deslizar. Verdadeiro fã de matemática. Esta é uma das conquistas mais complicadas. Por isso, já vou deixando aqui um aviso. Até deixei aqui uma nota. Como sabem, a minha outra conta tem Nitro. Então, ela é muito mais fácil de se fazer. Mas, por exemplo, o caso desta, que não tem Nitro, pode ser um bocadinho mais complicado. Vocês têm que spamar caracteres até 2048. Uma dica. Se utilizarem o CTRL A, para quem não tiver Nitro, podem depois continuar a mesma mensagem. Ou seja, podem continuar o número de caracteres, como vai aparecer no canto inferior direito. Mesmo que a mensagem seja apagada. Regra. Não podem utilizar o Delete e o Backspace. Se o fazem, vão ter que eu recomeçar tudo outra vez. Por isso, vamos então até 2048. A dica é, vocês têm que spamar um caractere. Eu vou usar a tecla A. E vamos então esperar até 2048. Como podem ver ali, um número em cima diz Combo X1. Acima disso tem um valor. Têm que esperar até 2048. O que significa que isto deve demorar um bocadinho. Por isso, eu vou então dar esta uma pequena acelerada. Até chegarmos então ao 2048. E fiquem daí então, pessoal. E aí está. Vamos então dar Enter. Oh, esqueci de fazer o Control A. Ok, Control A, pessoal. Estão a ver? Não tínhamos esquecido o Control A. Oh! O Discord me tirou um caractere. Oh! O Discord, infelizmente, faz os seus truques. Eu vejo-vos daqui a bocadinho outra vez só. Estamos aqui de volta. Vamos lá ver se é desta. E aí está. Uma conquista complicada. complicada, mas o importante é que está feita. Uh! E deu bem alguma tentativa aqui. Mas conseguimos. Antes de voltarmos às conquistas de spam, temos aqui outra conquista que é extremamente fácil. Que chama-se Mais. Aumentar a intensidade da chacoalhada. Bem, antes de voltarmos então a isto, vamos então aqui a configurações do utilizador. Vamos aqui ao modo festa. E aqui tem uma opção chamada ativar chacoalhar tela. Eu, por acaso, já tinha isto ativado, não sei porquê. Mas, eu vou desativar. E eu vou voltar a ativar. Basicamente, vocês têm que ativar. Podem aumentar a barrinha. E aí está concluído. Era para aumentar a intensidade. Pronto, eu vou retomar isto ao normal. E está concluído. Mais uma conquista. Ainda nos faltam estas conquistas. Por isso, vamos a isso então. Preso em criação de personagens. Personalizar confetes. Outra conquista super fácil. Vale a pena fazerem. Vamos voltar outra vez a configurações do utilizador. Vamos aqui a modo festa. E mais para baixo, eu tenho uma opção chamada ativar confete. Nós vamos desativá-la. E vamos voltar a ativar. Pronto, aí está. Vão ver? Era só isto. Clique aqui para se apagar o seu prémio grátis. Parabéns. Pronto, esta é a conquista mais difícil de todas. Na minha opinião. Esta é a conquista em que vocês têm que ir ao modo festa 100 vezes. Isto é uma coisa que demora um bocado. Isto é uma questão de vocês irem fazer. Um truque que podem fazer então é ficarem clicando nisto 100 vezes. Eu não sei quantas vezes eu já fui, mas temos que ir até 100 vezes. Por isso, vamos lá então só. Vamos tentar fazer isto. Eu vou acelerar ainda tão isto, até eu conseguir as 100 vezes. E já voltamos então só. E aí está pessoal. Algum exercício físico, ou subindo nas mãos. Podem até perder alguns quilos fazendo isto. Mas, está feito. A próxima conquista chama-se Viagem no Tempo. A 88 milhas por hora. Vamos então spamar até 88. A mesma coisa como fizeram aqui, mas agora até 88. Vamos então usar o A. Até o número 88. Está concluído. Muito simples, não é? A mesma coisa agora, mas até 898. Vamos lá então. A próxima é a T-64. A mesma coisa, mas até 64. Mais fácil é ir. Excelente. Vamos agora até 99. Vamos agora até 99. Muito bem. 113. É a próxima. Fantástico. Vamos então ao próximo. 113. 113. 113. 113. 113. 113. Excelente! 430. É o próximo. Muito bem! E o último, 555. Fantástico! Faltamos a última conquista. Está procurando por mim? Mencionem alguém! Têm que mencionar alguém. Podemos então mencionar o bot, por exemplo. Estão concluídas então todas as conquistas. Para terem uma ideia, o vídeo nem sequer acelerou. Apesar de estar a acelerar este vídeo, o vídeo não acelerado, eu fiz este vídeo em 19 minutos e 20 segundos. Todas as conquistas. Por isso, se vocês se dedicarem bem, gostem de fazer isto em menos de 20 minutos. Acho que está mais ou menos tudo explicado. Não sei quando é que vai disponibilizar-se isto para o telemóvel. Mas o único que eu vos posso dizer é que, se tiverem a versão do PC, podem utilizar isto então para vos divertirem para as conquistas. Outra coisa importante que eu não sei dizer, se as conquistas podem se resetar ou não. E também acho que vocês têm de fazer as conquistas para o computador e para o navegador. Acho que as conquistas não ficam sincronizadas. Pelo menos eu acho que não ficam, porque eu me lembro de ter feito com a minha conta mobile com o aplicativo Uma Conquista, por engano. E não sei porque aqui não deu. Por isso vejo se essa é a possibilidade pode acontecer ou não. Bom pessoal, da minha parte então é tudo. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram deixem o vosso like, o vosso favorito. Divulguem este vídeo para mais pessoas, para poderem perceber também como é que estas conquistas são simples, mas são divertidas, podem ser feitas. Da minha parte então é tudo. E claro, quero relembrar que se quiserem fazer as conquistas na minha comunidade, o link está na descrição, claro. Mas compram as regras porque uma das regras diz para não fazerem spam e também não fazerem fluido. Por isso, se quiserem fazer as conquistas, depois apaguem as mensagens, se não quiserem ser punidos por isso. Muito obrigado a todos então e vemo-nos na próxima pessoal. Tchau pessoal e fui! E só mais uma curiosidade, se clicarem nesta conquista vai-vos dar uma música famosa. Por isso, eu não posso mostrar-vos a música, mas se quiserem esta conquista vão poder ver qual é a música. Por conta de direitos de autor eu não posso mostrar a música, mas podem conhecer, é uma música bastante famosa e é útil. E aí 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 E aí